O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, voltou a dizer que a reforma da Previdência é essencial. Para Meireles, é preciso que ela faça efeito nas contas públicas nos próximos anos. O ministro está confiante em relação às negociações do governo com parlamentares. Disse que as reuniões estão evoluindo e sendo produtivas. Ele destacou ainda os benefícios da reforma para os trabalhadores que têm renda mais baixa e também para o equilíbrio das contas públicas. Henrique Meireles falou com a imprensa durante o primeiro seminário internacional de dívida pública na Escola de Administração Fazendária. Veja como foi. Eu mencionei hoje a questão, por exemplo, a TLP, é um exemplo, e outras medidas nessa direção. A questão relacionada a isenções, subsídios, que deverão ser tratadas adiante. Agora, a reforma da Previdência é fundamental. É crucial nesse processo. É coacionado a este ponto, aí sim nós vamos continuar a tratar esse assunto com a maior responsabilidade. Por exemplo, a despesa discricionária, isto é, a não obrigatória, prevista no orçamento para o próximo ano, por exemplo, ela volta ao nível 2010, em termos reais. O que é algo que não é sustentável. Por quê? Porque as despesas obrigatórias, puxadas principalmente pela Previdência, crescem muito. Portanto, tudo isso é algo que nós vamos ter que recompor agora. E, de novo, são medidas complementares, principalmente em campos referentes a despesas de subsídio e outros, visando a fazer com que a trajetória da dívida pública, voltando a interagir com o tema agora, que eu terminei de me referir, possa de fato ser tratado de uma maneira sustentável e saudável para o governo. E aquele projeto dos depósitos voluntários não saiu do governo ainda? Ele não foi enviado ao Congresso ou ele já está lá? Isso. A questão aí dos depósitos voluntários é o seguinte. É fundamental, porque isso vai levar o Banco Central a retirar gradualmente as compromissadas do mercado e passar a usar voluntário. Com isso, vai deixar de necessidade de dívida pública para dar lastro a isso. Então, esse é um projeto em andamento e que é crítico para dar uma transparência, de fato, a essa questão de dívida líquida, dívida bruta, dívida do Banco Central, dívida do Tesouro etc. Mas já tem data para enviar esse projeto ao Congresso? Não. Estamos discutindo agora para ultimar isso e enviar uma data. Ministro, no âmbito dessas medidas que estão sendo estudadas, a restrição ao abono salarial está também na mesa? No momento, não. Ministro, uma reforma que só garanta metade do efeito da proposta original é suficiente para que o próximo governo não tenha que mandar outra proposta? Olha, esse foi um tema em discussão hoje lá com as lideranças na Casa do Presidente da Câmara. O importante agora não é fixar um percentual. Vamos esclarecer o percentual que nós estamos falando. O percentual que nós estamos falando é o seguinte. Considerando-se que mandamos uma proposta original e se nós considerarmos aquela proposta 100%, então o relatório do deputado Atul Maia, que é o segundo aprovado pela Comissão Especial, representa 75% dos benefícios fiscais daquela proposta original. Então, a questão é, na medida em que estamos numa discussão com o Congresso, a proposta que eventualmente será aprovada pelo Congresso, qual é o percentual tendo por base o projeto original? Hoje eu dei uma resposta, o seguinte, precisa ser substancialmente acima de 50%. Não estamos discutindo aqui qual é o número, porque isso vai depender do projeto que efetivamente foi aprovado pelo Congresso. O deputado Atul Maia está redigindo, discutindo, inclusive com o resultado da reunião de hoje, uma proposta, um substitutivo que seja, digamos, de fato aprovável e tenha grandes chances. Mas, de novo, qual é a grande questão? Qual é a restrição? Que eu deixei muito claro isso. A cada proposta de mudança nós temos que olhar exatamente qual é a redução do benefício. E aí volta a sua pergunta, isto é, o projeto final aprovado, sancionado, tem que ser um projeto substancialmente acima, por exemplo, de 50% daqueles benefícios fiscais previstos. Mas, de novo, não estamos, digamos, fixando números. Por quê? Porque é o Congresso Nacional Soberano. O que é importante é que seja uma reforma que faça efeito de equilíbrio das contas públicas nos próximos anos. Porque, senão, nós teremos outras coisas que terão que ser feitas por tudo aquilo que nós discutimos no seminário hoje. Ministro, de que ponto o governo não abre mão nessa mudança? Existem pontos fundamentais. Por exemplo, a questão da, obviamente, idade mínima, importantíssima, para homens e para mulheres. O período de transição. A questão do regime público ser similar ao setor privado. Criando condições para, cada vez mais, a Previdência Complementar, o servidor público, possa cobrir essa diferença. Mas aí são contribuições extras feitas pelo servidor. De maneira a que diminua, de fato, o déficit do regime geral. Em resumo, a unificação dos sistemas é muito importante. E isso é a base, exatamente, para iniciar o processo. Agora, tem uma série de outros pontos aí. A questão da idade, do tempo de contribuição, que nós estamos discutindo exatamente como é que vai ser acertado. Agora, sempre levando em conta aquilo que eu estou dizendo. Não adianta dizer, vamos só mudar isso porque vai ficar aí mais viável a aprovação. Tudo bem, mas qual é a queda do benefício? E aí temos que, por exemplo, compensar. Idealmente, na própria reforma, etc. Então, nós estamos num processo agora muito produtivo. Eu acho que a reunião de hoje foi boa. Está evoluindo bastante. Uma evolução boa em relação à reunião de alguns dias atrás. E estamos caminhando. Eu acho que todos hoje já entendem isso. A necessidade. Eu fiz uma apresentação grande lá sobre a evolução das despesas da Previdência e, assim como isso, é insustentável a longo prazo. Primeiro. Segundo, o meu ponto é o seguinte. Nós temos que assegurar aos brasileiros o direito de receber a aposentadoria. Porque a Previdência quebra. O Estado quebra. Se entrar numa trajetória insustentável. Nós tivemos países do sul da Europa, como a Grécia, por exemplo, que teve que cortar o valor da aposentadoria. Isso é dramático para poder pagar. Não, o Brasil está longe disso. E não vai chegar lá. Porque nós vamos tomar a previdência. E esses pontos que o senhor citou garantem esses 50% que o senhor deseja? Sim. Sim. O que está se falando é substancialmente, substancialmente superior aos 50%. Agora, como eu disse, tem que ser superior a 50, não. Então, com esses pontos, está tranquilo. Se passa com esses pontos, passa pelo menos 50% do efeito desejo. Vai ser substancialmente superior, sim. Mas, de novo, eu digo o seguinte. Alguns me dizem. Qual o projeto final? Eu digo, o projeto final vai ser aquele aprovado pelo Congresso. Há tempo para ser votado ainda esse ano, ministro? Espero que sim. Mas, mesmo, só para deixar claro, idade mínima com regras de transição e igualar servidores públicos e trabalhadores do setor privado garante 50%, mais que 50%? Não, não. Tem mais outras coisas. Tem mais outras coisas. Essas duas coisas não garantem isso. Não, não. Nós temos, sim, questão do tempo de contribuição também. Tem várias coisas. Outra coisa importante... 15 anos de contribuição, então? Oi? Os 15 anos. Mudar de 25 para 15 anos de contribuição? De novo, tem custos e tem que ser compensado em outros pontos da própria reforma. Porque uma das coisas importantes que precisa ser elevado aí, a população e como informação, é o seguinte. Se diz muito que a reforma é injusta de renda mais baixa. Nada poderia ser mais errado do que isso. É o contrário. A reforma beneficia aqueles de... Desculpe, a reforma beneficia aqueles de renda mais baixa. E aqueles de renda mais elevada, sim, é que perdem alguns privilégios. Por quê? Hoje, o tempo mínimo de contribuição é 35 anos. E o que acontece? E a idade mínima é 65. Só que é um ou outro, a interpretação hoje. Qual é o ponto, no entanto? É que o trabalhador de renda menor, ele não tem, na maioria deles, os 20% de renda mais baixa, não tem 35 anos de carteira assinada. Esse é o ponto. Pode trabalhar 40, 45. Mas de carteira assinada, não tem os 35. Então, ele aposenta por idade, sim. Então, aqueles de renda mais baixa já estão aposentando por idade. E, na realidade, esses serão beneficiados. Esse é um ponto que não está sendo enfatizado. Por quê? Porque no período de transição, a idade mínima começa aos 55 para homens, 53 para mulher. E só passa para 56 depois de dois anos. Então, só depois de 20 anos é que ele vai aos 65. Portanto, aqueles de renda mais baixa, que já estão aposentando por idade, esses serão muito beneficiados logo no início. E só para o mercado não ficar nervoso, o senhor pode repetir? Com quais pontos, exatamente, que a reforma fica acima de 50%? Idade mínima, igualar servidor público e privado e o que mais, além disso? Além disso, é importante que seja preservado o tempo, o período de transição. E, além disso, outras medidas que assegurem que a economia fiscal será substancial, substancialmente acima de 50%. Por isso é que eu não estou procurando, exatamente para o que você acabou de mexer, falar, de ficar discutindo cada um dos outros pontos que estão sob discussão. Porque tudo isso mexe com a expectativa e está avançando a conversa. Então, nós temos que evitar coisas que gerem informações equivocadas, como anteontem, que gerou uma queda no mercado, depois ontem o mercado já subiu porque teve um esclarecimento. Então, nós temos que evitar esse tipo de ruído desnecessário. A reforma está em andamento e a discussão está muito produtiva. Até semana que vem fica claro qual vai ser a proposta para a votação? Nós temos que, logo depois do feriado, que é na quarta-feira, nós já tenhamos uma visão de para onde está caminhando o Congresso para ter uma proposta viável. E, de novo, que assegure um benefício fiscal suficiente para manter o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos. O senhor poderia ser um pouco mais claro em relação a esse substancialmente acima de 50%? Esse número, e eu estou deixando isso em aberto de propósito, exatamente para não fixar um ponto aqui. Porque se eu digo o número é X, imediatamente nós vamos estar nesse X, nas discussões. Então, é importante dizer que precisa ser o máximo possível, porque vai depender muito das discussões. Agora, o que é importante é isso que eu estou dizendo. O número tem que ser tal que garanta um benefício fiscal que gere um equilíbrio fiscal do Brasil nos próximos anos. De novo. E o que aconteceu nos mercados, quando caiu, eu acho que foi didático. Foi importante. Por quê? O mercado, evidentemente, não é economia. O mercado é uma reação mais de curto prazo, de alta frequência, como se chama no jargão econômico. Bem dito, isso, no entanto, ele sinaliza o efeito na economia. Portanto, eu acho muito importante isso, todos levarem em conta esse aspecto. E eu acho que isso foi muito bom, eu acho que a discussão está sendo encarada com muita responsabilidade. Mas teremos esses números logo que possível, na medida em que, é o que eu já disse ontem, podemos ter números preliminares quando, digamos assim, for feito o substitutivo. Mas o número nós vamos ter o dia que foi aprovado. Aí, nós vamos fazer as contas e divulgar. Mas tem que ser um número que faça, de fato, efeito no equilíbrio das contas públicas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto